A festa começou na sexta-feira 20 com a tradicional ovelha enfarinhada, servida no Centro Comunitário da Matriz. A Vanessa Monteiro participou pela primeira vez. Bem legal, a gente não tinha vindo ainda, né? É uma experiência nova. Já o Neri Fabres sempre prestigia o evento de Mariópolis e aproveita para saborear o prato tradicional. Uma festa tradicional, regional, estadual já e a ovelha enfarinhada, sem dúvida nenhuma, é especial. Mariópolis tem esse prato tradicional, então a festa da uva não poderia ser diferente sem a ovelha enfarinhada. É um prato muito bem apreciado por todos e estamos aqui para apoiar também a festa. A festa da uva e do padroeiro São Francisco de Sales abordou o tema, tradição, resgate e celebração. Segundo a organização, foram disponibilizados 8 mil litros de vinho doce, mais de 30 toneladas de uva in natura. Produtores aproveitam o evento para divulgar e comercializar os produtos. O que o senhor trouxe para vender aqui? Conta para nós. O que eu trouxe? Trouxe umas coisinhas ali, uva, geleia, chimia de figo, pouca coisa eu trouxe, mas trouxe um pouco. Tudo produzido lá na propriedade? Tudo produzido lá, tudo lá na lavoura mesmo. Embutidos também foram comercializados nos três dias da feira. A Clarice Araújo participou pela segunda vez da feira, com a família. Agora pela segunda vez, tudo bem organizado, desde o município, o prefeito, tudo ajudou nós, tivemos uma boa ajuda de todo mundo aqui e está valendo a pena. O Evandro Cordeiro trouxe vários produtos coloniais, entre eles a panificação. Tem melado, tem bolo, tem cuca recheada, cuca caseira, tem bolacha recheada e tem tomate, produtos coloniais mesmo assim, que a gente faz e traz para vender. Todo mundo produziu lá, trabalhou bastante para poder apresentar esses produtos aqui? Sim, praticamente a semana toda, até umas horas da noite a gente procura trabalhar para fazer um produto de boa qualidade para trazer para vender. Quem veio com a intenção de provar e comprar os produtos, saiu satisfeito. O suco está uma delícia, está geladinho, um sabor maravilhoso. Sempre visita a feira? Sim, sempre venho. Todo ano quando tem, eu venho porque eu gosto de comprar uva, sucos, embutidos, que é bom também. É bem gostoso de vir aqui. Junto à festa da uva, várias oportunidades de negócios no parque de eventos, indústria, comércio, uma diversidade de artigos, máquinas e implementos agrícolas, brinquedos, um parque de diversões com várias opções. A 28ª edição da festa superou todas as expectativas possíveis. A festa foi linda, aconteceu tudo dentro do esperado, público, recorde, todos os eventos assim o público compareceu e muitas visitas de fora também, autoridades, pessoas, amigos, um sucesso. Foi uma expectativa que nós sonhávamos e com certeza foi uma das maiores festas que Mariópolis realizou. A 28ª festa da uva e do padroeiro São Francisco e a gente está muito feliz, né? Só temos a agradecer todos os expositores, todos os nossos produtores que exporam e trouxeram o melhor da nossa agricultura familiar, nosso vinho, nossa uva doce, o derivado da uva. Então foi um sucesso. Paróquio São Francisco também, grande ovelha enfarinhada, né? A tradicional ovelha enfarinhada, foi um sucesso. Então só temos a agradecer a Deus por essa oportunidade de festejarmos junto com nossos amigos e todos os nossos visitantes.